A Justiça do Trabalho determinou que um funcionário de uma loja em Minas Gerais receba da empresa o valor que ele gastou para comprar as roupas para serem usadas como uniforme. Este vendedor não mostra o rosto com receio de ser demitido. Ele conta como agem as lojas que não dão uniformes para os vendedores, mas pressionam os empregados a comprarem as roupas da Grif para usar durante o serviço. Então, as empresas costumam falar que o uniforme é a mesma roupa da loja e elas dão para o comerciário um percentual de desconto, onde a maioria das vezes acontece 50%, cada empresa tem um determinado desconto que ela dá para o comerciário usar a roupa da empresa. A maioria das vezes, se o comerciário dizer não, que não vai usar, as empresas acabam cortando, mandando eles embora. A presidente do Sindicato dos Comerciários do Distrito Federal diz que a prática abusiva é recorrente e que, em alguns casos, o sindicato tem que agir. A primeira atitude que a gente toma é chamar uma mesa redonda aqui dentro. Então, se a empresa veio, ótimo. A gente resolve sem ação, sem multa, sem nada. Às vezes nem vem, está nem aí. Aí o que acontece? A gente já parte para o Ministério Público ou entra logo com a ação. Em Belo Horizonte, um ex-vendedor de uma loja da marca TNG conseguiu provar na justiça do trabalho que era obrigado a comprar as roupas da grife para usar durante o expediente. Testemunhas disseram no processo que o gerente da loja falou com o trabalhador que não ficaria bem ele não usar as roupas da marca. O vendedor disse que gastava em torno de R$ 350,00 em roupas para se vestir para o trabalho. A empresa, na defesa, disse que simplesmente oferecia para os empregados um desconto de 50% para quem quisesse comprar as roupas da marca. Na 30ª vara do trabalho da capital mineira, a empresa foi condenada a restituir ao empregado R$ 250,00 por mês trabalhado e mais 30% sobre o valor da indenização, a título de reparação, conforme prevê a norma coletiva. Na convenção coletiva, o uniforme tem que ser um equipamento de trabalho e ele tem que ser disponibilizado gratuitamente. Cláusula 29 da convenção coletiva. No TRT da Terceira Região, em Minas Gerais, os desembargadores julgaram que a condenação foi razoável, mas a empresa entrou com recurso no TST com a alegação de que houve violação ao artigo 884 do Código Civil, que trata do enriquecimento sem causa. A empresa insistiu que não obrigava os empregados a usarem as roupas da marca, mas a relatora do processo na segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Delaide Miranda, lembrou que a discussão principal no processo não é o uso das roupas, mas sim a transferência para o trabalhador de uma obrigação que é da empresa, oferecer uniforme para o trabalho. A decisão foi unânime na turma.